É para a cobrança da falta Aqui o Pirão, chega o Havaí, o lançamento Desvia, olha o Matheus defendendo essa bola Para escanteio, ele manda essa bola O Matheus Desvia de cabeça, dá um leve toque Na bola com as duas mãos O Matheus faz a defesa do jogo Até aqui, veja de novo Por um outro ângulo Vai chegando o Havaí Que vem de quatro vitórias seguidas No campeonato, Thiago Medeiros arriscou Para o gol e o Matheus apareceu Para ficar com a bola Nova defesa do Matheus Manda lá para o campo de ataque É para o Thiago Elias O Paulo Moraes, chegou primeiro o Vitor Andrade Recuperação do Santos Olha o chute de fora O desvio, o Matheus Neymar é quem vai para a cobrança Só um jogador na barreira Pediu o goleiro Matheus Pouca distância, aperta a direita Fez o levantamento Matheus saiu de punho Tirou Para o Mica Olhou para a área Vem cruzamento Lá dentro para o Camilos Aí o Matheus de novo Para fazer no alto defesa Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL